Bem-vindos ao Projeto Roberto Carlos, 80 anos em 2021. Nos cinco últimos episódios, apresentamos o rei nas décadas de 60, 70, 80, 90 e 2000. Esses cinco programas você pode assistir no YouTube, no canal Músicas e Suas Histórias. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Então vamos ao sexto e último episódio. Estamos na década de 2010. Roberto Carlos, a grande liderança da música nacional e internacional. Contaremos muitas histórias e cantaremos a canção. Esse cara sou eu. Músicas e Suas Histórias Em março de 2010, nosso rei recebe homenagem da Rede Globo, protagonizando o programa Emoções Sertaneja. Ainda em abril de 2010, véspera do seu aniversário, Aos 86 anos falecia. A mãe de Roberto, a Lady Laura. Em 2011, a escola de samba Beija-Flor de Nilópolis o homenageia com o desfile chamado A Simplicidade do Rei. Um beijo no fundo, resota a dizer Roberto Carlos! Fala, meu rei! A queira do Senhor! Em setembro de 2011, apresentou um show para 5 mil pessoas na cidade de Jerusalém, em Israel. Das montanhas o cheiro briste, o vento no ar caramba e sobe. Arco e dorme, pedra e fobe, mas a cidade não está só. Jerusalém, toda a gente morre. Em novembro de 2012, é lançada Esse Cara Sou Eu. Ainda hoje, nós vamos falar dessa canção. Em 2016, ele gravou sua composição inédita, a balada Chegaste, em dueto com a cantora norte-americana de origem latina, Jennifer Lopes. Chegaste e ouvida a tua boca, eu te quero Pra se apaixonar sempre a tempo Necessitava Um amor sincero No especial de Roberto Carlos no fim de ano de 2017, a atriz Isis Valverde abriu o show ao lado do rei. Eu sou um cantor que sou seu fã. Você é o Roberto Carlos? É. É, agora que eu vou ficar doida. Sereia. Em 2020, devido à pandemia do coronavírus, fez um show ao vivo diretamente de sua casa no bairro da Urca, no Rio de Janeiro. A canção Esse Cara Sou Eu demorou um mês para ser escrita. Faltava ainda escrever o último verso. Então, Roberto Carlos mostra a música para a Glória Pérez, autora da novela da Rede Globo, Salve Jorge. Uma letra em refrão muito fácil de ser guardada. Mas diga, Roberto, o que a Glória Pérez disse quando você mostrou essa canção pra ela? E ela gostou e disse pra mim, essa canção é perfeita. pro casal principal da novela. Eu não tinha terminado ainda a última parte da música, né? Mas ela me contou a história e me ajudou ainda mais a terminar, concluir a música, né? Faltava um verso. Essa música eu fiz pra falar do cara que toda mulher gostaria de ter. Esse cara sou eu. Para que pense em você toda hora Que quantos segundos se você demora Que está todo o tempo querendo te ver Porque já não sabe ficar sem você E o meio da noite chama Pra dizer que te ama Esse cara é o Roberto. Você realmente é o cara. Nós recebemos muitos vídeos de pessoas te parabenizando pelos 80 anos. Mas como o nosso tempo é curto, quero te mostrar dois deles. O primeiro, de um dos padrinhos desse canal Músicas e Suas Histórias. O coração dele é maior que ele mesmo Nosso querido Sérgio Reis Não adianta nem tentar Me esquecer Durante muito tempo em sua vida Eu vou viver E vamos viver bastante, viu, Robertão? 80 anos, eu também. E foram momentos de muita alegria, muita felicidade. Alguns momentos juntos, muitos shows juntos, graças a Deus. E você, uma personalidade nacional e internacional. Eu tenho muito orgulho de ser seu amigo e quero que você seja muito feliz. Transmita o meu carinho àquele filho amado que você tem, o Dudu. Eu estava vendo uma postagem dele ontem. Diga que eu estou orando muito por ele e por você também. E falo abenço. Deus te abençoe mais ainda. Você já é abençoado. Deus te abençoe, Roberto. Roberto, no segundo vídeo, certamente, também você vai se emocionar. Ele verdadeiramente enxerga com a alma e com o coração. É seu filho, Dudu Braga. Diz aí, Dudu. Paulo, meu amigo de fé, meu irmão camarada, que prazer estar aqui com você hoje, né? Aliás, você que vem fazendo um trabalho maravilhoso dos 80 anos do Paizão, essa homenagem linda. Obrigado de coração. Esse canal maravilhoso, músicas e suas histórias. Um super beijo, meu amigo Paulo Arruda. Poxa, que trabalho lindo. Tenho ouvido os programas que você tem colocado no ar. Que coisa sensacional. Emociona a gente. Emociona por mim, ainda mais porque você coloca o Paizão com essa história de fé e de amor em relação que ele tem com a música. Obrigado mesmo, meu irmão. Mas você sabe que eu tô aqui, como o seu canal se chama Músicas e Suas Histórias, se você me permitir, eu gostaria de contar uma história pra você sobre uma música. Uma música que é muito importante pra mim. É claro, muito importante pro meu pai, mas muito importante pra mim porque ela foi feita num momento muito difícil da minha vida. Logo quando eu nasci, que eu fui diagnosticado com glaucoma congênito. Eu sou de 1968. Glaucoma congênito é uma doença perigosa até hoje. Então você imagina em 1968, perdão, o que não era. E eu fui diagnosticado com essa doença e não havia muito o que fazer. Mas o meu médico sabia de uma cirurgia na Holanda, que era uma cirurgia ainda experimental, que talvez pudesse me ajudar. E eu fui pra lá, Paulo, com 15 dias, 15 dias de idade. Isso mesmo. Eu nasci em 14 de dezembro, em janeiro, eu já tava lá na Holanda. e o doutor Worsk, que era esse doutor, com essa técnica nova de chama, trabeclotomia, talvez pudesse me ajudar. E meu pai, ali junto comigo, minha mãe também, minha mãe Cleonice, junto comigo, você imagina a aflição que eles não estavam. E dali, um dia, quando eu fui ser operado, o paizão, junto, a minha mãe, olhou aqueles campos floridos da Holanda e escreveu uma música. Uma música que diz assim, eu já não posso mais olhar do nosso jardim, lá não existem flores, tudo morreu pra mim. Na verdade, essa música se chama As Flores do Jardim da Nossa Casa, mas não é da nossa casa. Na verdade, era da Holanda, aonde eu fui operado. Essa música é muito importante pra mim, porque mostra toda a dor de um pai, sim, de um pai em relação à doença de um filho. E que muitas vezes, nós, e hoje eu sou pai, sei muito bem disso, que a gente passaria por essa dor pelos nossos filhos, com certeza. Isso não é possível, mas a música, sim, é possível. Por isso, essa música é tão importante pra mim, As Flores do Jardim da Nossa Casa, que foi feita com muito amor por um pai que me ama muito, e claro, eu amo muito ele também. Meu irmão, espero que você tenha gostado, quero te agradecer de novo em nome da minha família, que Deus te proteja, te abençoe sempre, como diria o meu pai, como digo eu, a todo mundo que está assistindo o canal, Músicas e Suas Histórias, um beijo enorme no coração e viva, viva o paizão. Ele não gosta de ser chamado de rei, né? Viva o paizão por esses 80 anos de tanta história, tanta música, tanto amor e tanta fé. Deus te abençoe. Sempre fui fã de Roberto Carlos e nesses últimos 90 dias, todas as noites e aos finais de semana, por aproximadamente 500 horas, me propus um desafio, entender a importância da inspiração do rei, não só para a nossa cultura, mas também para o nosso modo de vida. Busquei me ater ao máximo às entrevistas do próprio Roberto, para evitar difundir informações erradas. Como reflexão e legado, quero propor a desenhar um modelo de ser humano, baseado nesse tripé fé, amor e romance, que nós buscamos ser para cumprir o nosso grande propósito de vida. O homem de fé da década de 90 nos aproxima dos ensinamentos de Deus e abre o nosso coração para o amor. O homem romântico da década de 80 nos ensina a viver intensamente esse amor no plano terreno. O homem com o amor verdadeiro da década de 2000 é a encarnação disto, ou seja, é a transformação da fé e do amor no nosso propósito de vida, na construção da humanidade, seja na relação com nossos filhos, amigos, no trabalho e até mesmo com quem nós não conhecemos. Praticando simultaneamente a fé, o romance e o amor, vivenciamos os detalhes da vida década de 70, fazendo dela uma relação de encontros e desencontros como uma lição cotidiana, pois é preciso saber viver. O Roberto da Jovem Guarda da década de 60 é aquele que nos lembra de que, não importa a idade nem as rucas do tempo, mas sim conservar jovem a nossa alma e o pulsar do nosso coração. Não há necessidade de ter resistência ou vergonha de praticar esse tripé, amor, fé e romance. Muito pelo contrário, devemos é nos orgulhar e é justamente isso que nos possibilita compreender a beleza nos detalhes da vida. O verdadeiro líder, ele não escolhe ser, mas sim é escolhido e legitimado pelas pessoas, pelas suas ações, seus sentimentos e capacidade de entender o próximo. Este é o Roberto Carlos da década de 2010. Expresso aqui minha profunda gratidão em ter vivido estes dias ao lado do rei, ainda que virtualmente. Foi como se ele tivesse sido uma parte da minha família e justamente é a família quem mais nos ensina e nos guia nesse processo de amadurecimento. A música é uma das formas de nos proporcionar isso, afinal, este é o propósito do canal Músicas e Suas Histórias, levar amor, reflexão e ajudar as pessoas a construírem um mundo melhor. Afinal, nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Minha plena gratidão e plenitude de vida a todos. Valeu, gente! Músicas e Suas Histórias Músicas e Suas Histórias Músicas e Suas Histórias